Eu tô de férias com o ex Quando acabar a gente pensa no que fez Vamos curtir como se fosse a primeira vez Fazer amor como a gente sempre fez E esse eu tô de férias com o ex Quando acabar a gente pensa no que fez Vamos curtir como se fosse a primeira vez Fazer amor, fazer amor Como a gente sempre fez Recordar é viver E que saudade que eu tava de você Quando eu te vejo é quase sempre sem querer O coração bate meio descompassado E como eu tô de férias com o ex